Estamos de volta às 6 horas e 31 minutos, o Ministério da Saúde está investigando dois casos suspeitos do coronavírus aqui no estado do Rio de Janeiro. Depois que o Ministério divulgou essa informação, a Secretaria Estadual de Saúde diz que são cinco casos suspeitos no estado. Edvaldo Dondóssola está ao vivo, bom dia Dondóssola, é um assunto importantíssimo, é importante que a população, é importante que o nosso telespectador esteja bem informado. Não é caso, ainda não é, não existe caso para desespero, nem pânico, nada disso, mas é importante receber a informação correta nesse momento. A Secretaria está repassando dados para o Ministério, o Ministério avalia cada caso, cada estado está fazendo seu levantamento, né? Bom dia, Dondóssola. Bom dia, Fachel, bom dia a todos, exatamente, Fachel, é importante a gente explicar a diferença, por que o Ministério da Saúde diz um número e por que a Secretaria da Saúde diz outro número. Porque o Ministério da Saúde fecha o balanço sempre, todos os dias, ao meio-dia. Já a Secretaria de Saúde aqui do estado do Rio fecha esse balanço sempre às 4 horas da tarde. Por isso, o Ministério da Saúde lá ao meio-dia divulgou que eram dois casos, às 4 horas da tarde a Secretaria de Saúde aqui do estado do Rio divulgou que eram cinco casos suspeitos. Dois aqui na cidade do Rio, dois em Niterói, um em Nova Iguaçu. Mas lembrando que cada Secretaria sempre precisa passar esses dados para o Ministério da Saúde, que vai aí sim dizer se esses casos são mesmo suspeitos ou se são casos que vão ser descartados. A gente lembra, a gente reforça aqui no estado do Rio, ainda não existe nenhum caso confirmado, volto a dizer, nenhum caso confirmado aqui no Rio até agora. O primeiro e único caso do Brasil confirmado até o momento é o caso de um homem que mora em São Paulo, um homem de 61 anos, que começou a apresentar os sintomas depois de voltar de uma viagem da Europa. Ontem mesmo, o Ministério da Saúde fez uma coletiva de imprensa, fez um alerta sobre esse primeiro caso confirmado lá em São Paulo e disse que essa doença costuma se manifestar como uma síndrome gripal mais aguda e que atinge principalmente os idosos. Vamos ouvir o que disse o Ministro da Saúde. Essa doença é uma síndrome gripal, é uma gripe. Ela se comporta de uma maneira mais agressiva nos pacientes de mais idade, nos pacientes acima de 60, 70, 80 anos. Pois é, vale ressaltar, não é motivo para pânico, mas é motivo sim para cuidados, para prevenção. Por isso, daqui a pouquinho, ainda nessa edição do Bom Dia Rio, a gente vai conversar com uma médica infectologista que vai dar todas as dicas para quem está em casa como se comportar, o que a pessoa precisa fazer, que cuidados tomar, quais são as dicas de higiene, dicas super importantes nesse momento de prevenção, que é a palavra de ordem, Fachel. Exatamente. Olha, Dom Dossela, a informação é a melhor maneira de combater ou de prevenir nesses momentos de dúvida, nesses momentos em que o coronavírus está aí nas manchetes do mundo inteiro. Eu vou aproveitar essa nossa conversa para lembrar o seguinte para o telespectador em casa. Esse negócio aí de mensagenzinha chegando pelo WhatsApp, pelas redes sociais, tem uma, tem uma, Dom Dossela, que diz o seguinte, ah, o vírus não resiste à água quente, então beba muita água quente. Olha, é uma bobagem sem tamanho, não é nas redes sociais que você tem que procurar esse tipo de informação. Exatamente, Dom Dossela, tem que acompanhar o que o Ministério da Saúde está dizendo, o que as autoridades de cada estado estão dizendo, o que os jornais estão orientando, porque é muito importante nesse momento fazer a prevenção, fazer o cuidado, né? Não precisa ter medo, não é razão para pânico, mas são coisas simples. Daqui a pouquinho, então, a gente vai aguardar a sua entrevista com a especialista, considero um dos momentos mais importantes. Daqui a pouquinho a gente mostra o jeito certo, Fachel. Exatamente, exatamente, Dom Dossela, então a gente aguarda. Daqui a pouquinho eu considero o momento mais importante do jornal de hoje é esse, eu acho. Vamos ouvir direitinho o que fazer e não tem dificuldade, né? Nós vamos ver que não tem dificuldade. Obrigado, Dom Dossela. Tchau, tchau.